Olha isso, que peixe lindo. Filma ali na água. Márcio, olha aí rapaziada, isso aqui é o seguinte, tem umas corimbas gigantescas aqui, que raramente saem. Peguei aqui a massinha de fundo, peixe muito difícil, o Márcio falou, Julião, você está encarregado de tirar esses creches hoje, é tudo contigo. Só uma coisa para você, tem corimba que pesa 7 quilos mais que essa ainda. Isso é louco, e essa já é linda, eu vou pegar mais então. Tem corimba que é até de 12, 13 quilos. Na verdade não é bem o corimba isso aí, é o jaraque. Jaraque. Então é uma subespécie do corimba aqui da região centro-oeste, principalmente. Rio Araguaia, quando a gente vai pescar pirarara e piraíba, primeiro pega isso daí para usar de isca. É uma ótima isca no Araguaia para pirarara e piraíba, é o jaraque. Peixe lindo, né? Quero ele passar um pouco. Peixe, deixa ele correr. Ele não brigou quase nada, estou aliviando aqui, só um pouquinho. Ah, lógico. Ô louco, os homens estão brutos ali, viu? Tudo bem, que senhor? Chegou, Márcio. O que vem é certinho aqui. Solta o outro. Cedo. Ô, Wilker, vem ver. Cê é louco. Eu nunca vi isso na minha vida. Vem na pontinha, aí manhose que nem tilápia. Tô, filha, tô também. Uma placa. Cê é louco. Vira ao contrário, vai você ir para lá? Olha a curimba, velho. Cê é louco, mano. Que peixe lindo, velho. Essa é a minha, vai pegar bonita. É, tem que tomar pessoalmente. Vamos soltar para não sofrer, vou pegar maior, hein, rapaziada. Vamos para cima aí, ó. Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro. É isso aí, correndo trecho por todo o Brasil, para descobrir o melhor lugar. Até em alto mar, e se a natureza, isso é, vinte e tu.